Eu vos convido para abrimos nossas Bíblias no capítulo 3 do livro Profeta Daniel. Quando estava pensando neste trabalho, foi esta palavra que Deus dirigiu-me para estar pela sua bondade, misericórdia e graça e está compartilhando com os santos e com os presentes nestas oito. Livro do Profeta Daniel, capítulo de número 3. Livro do Profeta Daniel, capítulo de número 3, a partir do versículo de número 12. Há uns homens de Deus, que nos constituíssem sobre os negócios da província de Babilônia, santarque, mesenarque e arque-deiro. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti a teus deuses, não servem, nem a teabra de ouro que levantaram as que se adoraram. Então, na boca do Rosor, com ira e furor, mandou-se a nossa praque, mesenarque e arque-deiro, e trouxeram a esses homens perante o rei. Falou na boca do Rosor e lhe disse, É de propósito, ossadarque, mesenarque e arque-deiro, que vós não servis aos meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei. Agora, pois, se estás pronto quando ouvires o som da cozinha, do pífano, da cita, da arpa, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música, para vós prostar-te e adorar-te a estátua que fiz. Bom é, mas se não adorar-te, sereis lançados na mesma hora dentro do fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondendo-se a tráque, agora eu queria que vocês repetissem comigo. Eu falo, e com muita alegria, os presentes repetem comigo. Respondendo-se a tráque, mesenarque e arque-deiro, e disseram ao rei na boca do Rosor, não necessitamos de responder sobre este negócio. O povo mais forte, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente. Ele nos livrará do forno de fogo ardente. E dá-te uma mão, ó rei. E dá-te uma mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei. Fica sabendo, ó rei. Que não serviremos aos teus deuses. E nem adoraremos a estátua de ouro e a levantar-te-os. E nem adoraremos a estátua de ouro e a levantar-te-os. Queridos irmãos presentes nesta noite, eu sou consciente de que vos compartilho nesta oportunidade um texto muito familiar de todos nós, e por que não dizer, muito familiar de todos os jovens, de toda a igreja presente. Afinal de contas, este acontecimento é um dos acontecimentos mais pregados da Bíblia. Num dos fatos do Antigo Fechamento, é um acontecimento onde Deus livra três servos seus, de um momento muito delicado, de um momento muito delicado, podemos assim dizer, e se constituir como um verdadeiro milagre, em uma verdadeira maravilha. Mas meus irmãos, antes de trazer algumas verdades espirituais, que o Espírito Santo se coloque em meu coração para compartilhar com a igreja desta noite. Eu gostaria de introduzir esta mensagem, dizendo que esse reinado aqui, o reinado neobabilônico, o reinado dos caldeiros, nós conhecemos como o reinado babilônico, por causa da sua cidade, mas o nome oficial deste povo era os caldeiros. Este povo estava em plena ascensão, estava conquistando muitos povos. Se fossemos comparar hoje em nossos dias, nós teríamos que os caldeiros, ou os babilônicos, era a maior potência bélica, a maior potência econômica, era a maior potência daquele mundo durante aqueles dias. Mas o que eu estava pensando, quando estava dedicando deste assunto, é que quando o Império Babilônico, ele ia chegando em determinados países, reinos, para conquistar, muitas vezes as nações já se rendiam, muitas vezes os outros reis já se conquistavam, já mandavam uma carta de rendição, porque eles não queriam, e não tinham o poder bélico, ou seja, o poder de guerra, para enfrentar os caldeiros. Uma razão que havia conquistado tanta gente, que havia destruído tantos países, que havia anexado ao seu território tantas províncias, foi desafiada com três cercos de Deus, cheios do Espírito Santo. E eu tenho certeza que na puta da noção não entendeu aquilo. Com certeza ele deve ter pensado, dizendo, como é que eu tenho conquistado tantos países, tantos povos, tantos exércitos, eu tenho destruído. E aqui eu estou sendo desafiado por três homens, por três homens. Eu quero dizer uma palavra para vocês, homens. Eu queria que no começo desta mensagem você compartilhasse isso com alguém que está ao seu lado. Fica com a pessoa que está ao seu lado, diga, você não tem ideia do que uma vida cheia do Espírito Santo pode fazer aqui neste planeta. Você não tem ideia do que Deus pode fazer com uma vida cheia do Espírito Santo. Ele pode desafiar países, reis. Se você é devido, alege a palavra, glória e filho, santo e homem de Jesus. Eram três cercos de Deus que desafiaram a maior potência da época. E eles não fariam isso se não fossem pelo poder do Espírito Santo. Mas, senhoras e senhores, quando eu penso neste exemplo glorioso, quando eu penso neste exemplo maravilhoso, eu começo a ver aqui estes três cercos de Deus nos ensinando lições preciosas. Eu vejo estes homens nos ensinando com a sua postura, com a sua decisão, com a forma como eles se comportaram naquele momento. Eu posso estar aqui pela iluminação do Espírito Santo, grandes mercados que eu sei que estão relacionados à vida de vocês. Estão relacionados à vida dos jovens aqui e de muitos que me escutam aqui nesta noite. Porque, escute uma coisa, é claro que nós estamos vivendo um contexto muito complicado, muito difícil. Mas o indivíduo sempre foi o indivíduo, e em todas as épocas ele sempre trabalhou. O indivíduo sempre usou os recursos que ele tinha nos seus dias para trabalhar, para investir. É claro que naqueles dias, nesses três jovens, não havia internet, não havia mídia, não havia os recursos que o indivíduo tem utilizado hoje para levar a tentação, mas eu quero dizer que sempre existiram coisas que ele ia usar. Mas eu tenho uma palavra de Deus para trazer antes de compartilhar essa mensagem. É possível ser um vencedor em qualquer época, em qualquer momento. Porque Deus sempre será Deus para dar a vitória aos seus filhos, para ajudar os seus céus. Se você é um vencedor em qualquer momento, não é possível vencer. Deixa a sua mão levantada, só for no chante aqui, deixa eu ver você. Eu não preciso ser confeta para dizer que eu estou pregando para pessoas que estão sendo combateadas, que passam por lutas, tentações. Mas eu quero dizer que é possível vencer. Porque Deus está em cima dizendo que se você quer ser um vencedor hoje, eu quero que você seja um vencedor. Se você quer me glorificar hoje, eu vou te ajudar a me glorificar hoje. Se você quer ser um vencedor nas minhas mãos hoje, eu quero que você seja um vencedor nas minhas mãos hoje. Porque Deus está aqui para me ajudar. E pode existir um coração que quer estar agora, eu vou te ajudar, eu me eletro por isso. Meus amigos, eu estou junto de você, eu vou te ajudar e vou te dar a vitória. Você pode glorificar a Jesus, né? Mas, queridos, a primeira coisa que eu quero que vocês compartilharem aqui é o seguinte. Quando Daniel e seus companheiros estavam vindo para a Babilônia, algumas prerrogativas foram ditas acerca dele. Se você quer ver a sua Bíblia, eu quero abrir um primeiro de Daniel. A Bíblia nos disse o seguinte com relação a ele e seus amigos. A Bíblia nos disse que ele era sem defeito físico. A Bíblia nos disse que ele era muito bonito. A Bíblia nos disse que ele era inteligente e que ele tinha conhecimento. Qual é a diferença entre ser inteligente e ter conhecimento? A inteligência é uma faculdade. Conhecimento é algo que não é sempre qualquer pessoa que vai buscar. A Bíblia está falando que o que é ir daqueles jovens é um que é ir muito alto. Eles eram todos, deixa eu falar de pesquisa, de conhecer, mas eles eram inteligentes, ou seja, ele tinha o que ir, é claro. Eram jovens que se destacaram, beleza física. Eles eram inteligentes, não tinham nenhum defeito físico. Eles chegaram para a Babilônia com... Olha, aquilo é muito interessante. Mas eu quero dizer uma coisa a vocês, meus irmãos. E em nenhum momento nós vemos esses jovens ostentando nenhuma dessas características. Em nenhum momento nós vemos que as necessidades de Deus realmente quiserem ser conhecidas lá na Babilônia pela sua beleza física, pela sua inteligência excelente. Eles não queriam ser os lá na Babilônia conhecidos como o bonitão de Israel, como o bonitão de Israel. Eles chegavam ali, mesmo que não vieram me enviados formalmente, mas eles vieram me enviados informalmente. Ou seja, Deus abençoe a circunstância que eles estavam lá na Babilônia. Dizendo, você está indo, mas você vai chegar lá na Babilônia e você vai ser missionário lá. Você vai pegar a minha palavra lá na Babilônia. Você vai ser missionário do meu, na Babilônia. Eu quero fazer uma pergunta e eu quero a resposta sua. Mas eu quero fazer você pensar na dia da noite. Como é que você quer ser conhecido? Como é que você quer que a sua passagem do ex-planeta? O que é que as pessoas digam que o que é respeito? Porque hoje nós estamos estudando sobre eles. Eles passaram pelo ex-planeta. E nós estamos vendo que eles deixaram a entrada. Eu pergunto a vocês. O que você quer deixar quando você passar pelo ex-planeta? Você quer ficar conhecido pelos seus olhos verdes e raros? Você quer ser conhecido pelo seu cabelo? Você quer ser conhecido pelo seu rosto? Você quer ser conhecido pela sua estética? Ou você quer ser conhecido como um estupeiro que Deus colocou na Babilônia? Como você tem que fazer o seu bal daar? Não é mesmo, não é mesmo. O que é? Mas foi dito Dormiu Um profeta Olha para a pessoa que está no seu lado Como é que você quer ser conhecido Você quer ser conhecido Com a sua beleza Ou você quer ser conhecido como um profeta Que Deus colocou aqui neste mundo Lembra da sua mão para o céu Lembra da sua mão para o céu Lembra da sua mão para o céu Porque o Espírito Santo está dizendo Como é que você quer ser conhecido Teus olhos, o dia O dia vai passar O dia vai passar O dia vai passar O Espírito Santo vai ser a mesma coisa Mas eu quero dizer Que Deus está dizendo Que Deus te trouxe aqui no planeta Para que vamos falar em você Para que vamos pensar em você Para que vamos apontar em você E dizer Passou a vida de planeta E o Espírito Santo 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 É isso que vai passar O Espírito Santo E o Espírito Santo E o Espírito Santo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Vocês estão sentindo a presença Do Espírito Santo E o Espírito Santo E o Espírito Santo Não adoram os teus deuses Mas escute A segunda coisa Que eu quero compartilhar Com você é o seguinte Eles eram a minoria Observe o que era o 3 Porque a Bíblia não mostra Que Daniel Neste capítulo 3 Nós não iremos entrar Em especulações A tantas coisas O importante é que Quando a gente analisa A história de Daniel Não há nenhum vestígio De que em algum momento Ele tenha sido válido As divindadas de Babilônia Muito pelo contrário O relato Da vida de Deus Ao final Goste que ele teve uma vida Igual e vivou a Deus Mas não vamos entrar Em especulação Onde estava Daniel O que a Bíblia nos diz Aqui é o seguinte Eram 3 séculos de Deus Contra milhões Porque não foi só Miga deles que estavam Em Babilônia Foi em todas as províncias Ou seja Onde houvesse um território Dominado pela Babilônia Naqueles atorrentos Nos funcionários Daqueles dias Eles deveriam Estar se curvando Eles deveriam Estar adorando Sabe qual é a questão Que eu quero trazer Para você com isso É que em muitos momentos Na sua vida Você vai ser minoria Quem sabe lá Na sua faculdade Você vai ser a minoria Quem sabe O seu trabalho Você vai ser a minoria Quando esses três filhos Fazer uma dança E só tem poucos A vida E o caminho contrário Mas eu quero dizer Que eles sempre A verdade Estaram com a maioria Porque Deus Não sabe quem está Dizer isso Eles estavam lá E era todo mundo Se movendo Se movendo Mas três Estavam a pé Dizendo Porque eles Estavam a dizer Qual é todo mundo fazer Mas eu não vou fazer E hoje Deus não sabe quem está Dizer Saiba disso Você vai entrar Em muitas situações E você vai ser a minoria Você vai entrar Em muitas situações E o rio vai morrer E você vai estar Na conta Mas é aí E Deus vai exercitar A tua experiência Ou seja E a tua personalidade espiritual Quando os querem forçar Quando os querem Graça de Deus Você vai me ajudar Jesus Veja o vento E quem quer a ajuda De Deus Diga me ajudar Jesus E ajuda-se a minoria Pode todo mundo Estar fazendo uma coisa Vai assistir E vai ler A tua palavra E vai ficar lá Diferente E vai ficar lá Diferente E vai ficar lá Diferente Jesus está dizendo Te prepara Porque Eu vou trabalhar Na tua mente Eu vou trabalhar No teu coração E eu vou me agitar A se posicionar Tem o aconselho Do rio Mas você fica A vontade de Deus E se você quiser A ajuda do Espírito Santo Pode voltar por Ele Porque Ele vai dizer Você vai receber a minha ajuda Você vai receber a minha ajuda Se você é amigo A minha ajuda A minha ajuda E torne o nome De Jesus Glória a Deus Olha para conhecer O que está ao teu lado Por favor E ficará lá Aprenda a ser De manhã Aprenda a ser De manhã Você vai estar Em momentos Talvez sozinhos Mas lá O Espírito Santo Vai dizer Eu estou aqui Com você Eu estou aqui Com você Eu estou aqui Com você Você está sentindo A presença Do amigo especial Do amigo Jesus Não tenha medo Do teu filho Para a faculdade Não Não tenha medo Do teu filho E ir para o mercado De trabalho Não Ele vai chegar lá E vai glorificar O nome de Jesus Ele vai continuar O bom para Jesus Ele vai continuar Servindo a Jesus Ele vai continuar Adorando a Jesus E que isso E que isso vai acontecer Na minha vida Quantos ratificam Mais uma palavra Aqui Quantos ratificam Isso aqui Mas seriam os irmãos E pensam no carro Não existiam tantos Que estavam se confundindo Por que eles estavam Tanto ocupados com eles Por que o rei Simplesmente Que se joga agora Joga agora A gente Fica algumas coisas Para você Para isso E eu já Estava pensando E o Espírito Santo Estava voltando Para o passado Existe algo Que fosse Que o inimigo Tenta Tirar A direção Que você está Para a direção A frente Sabe o que é? A tua boca O teu coração A tua alma Ela está Inclinada Para a boca Só que É um Deus Todo-Poderoso Mas existe Uma coisa Que o inimigo Quer Tirar E Você Direcionar A Deus Ele quer Que ele Direcione A ele Para ele Foi por isso Queridos irmãos Que existia Uma coisa Que ele queria Que era Chamada Adoração Porque Quando uma boca Um dia E qualificou a Deus O inimigo Tem prazer Em apontar Essa boca E se está Vendo essa boca Aqui Um dia A meu Glória a Deus O que ela Adorou a Deus O que ela Enclareceu a Deus Mas hoje Ela está Tando glória A mim Hoje Ele está Adorando a mim Foi por isso Que ele queria E hoje Ela ainda Quer Hoje Ela ainda Luta Para que O fogo Dá Que uma Moração Que é Da cima Seja Pra ele Seja Pra baixo Mas Jesus Tem uma Vida Pra dizer E pra que Vocês Cundem Uma coisa Tem séria De amante Jesus Consagrou Você É Primo Só Pra ele Jesus Consagrou Você Podinha Só Pra ele Jesus Consagrou Você Podinha Só Pra ele É Porque No S V O To meat You Yeah We Some No 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 Porque você vai na glória ali Mas o Espírito Santo que chega até eu Já chegou aqui nesse momento E vai me soar Porque eu quero ouvir a Deus Porque eu quero ouvir a minha vida Eu quero ouvir a minha sua vida E você vai me morrer Enfim Aleluia Aleluia Deixa eu me enganar pra mim agora Eu quero dizer um segredo pra você Quando eu vim até o presente Vim aquela música E você vai me morrer Aí você vai dar uma coisa assim E vai dizer Não darei meu amor A mim tem mais Só ele Não darei meu amor A mim tem mais Só ele Não darei meu amor A mim tem mais Não darei meu amor A mim tem mais Não darei meu amor A mim tem mais Só ele Onde chão dos lábios Que vão adorar somente a ele Onde chão dos lábios Que vão adorar somente a ele Jesus e o Senhor Eu te consagrei Quantos vasos consagrados Tem a filha de adorando Quantos vasos consagrados Tem a filha de adorando Consagração quer dizer Foi separado Somente Pra Deus Pra Deus Olha pelo menos Quanto as pessoas perto de você E diz a ideia Você foi separado Consagrado Indicado Apresentado Pra adorar somente a ele Queridos músicos Vocês foram consagrados O grande de vocês O pecado de vocês O violão de vocês A violão de vocês A filha de vocês Foi separada Pra Deus Saudar somente 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 Adorar somente a ele Comece aqui Eu sou o seu desejo A mim hoje Não vai deixar A minha caminhada Pra ele Dizer Que o Senhor Não vai ter Eu quero dizer Que quem tomou o caminho No universo Nunca foi feliz Eu não sei se vocês Se lembram daqueles Daqueles que O mundo até hoje Chama do rei do rock É o sucesso Era crente Na cidade trans-americana E depois que a sua mãe morreu Ele se encherceu Mas mesmo fazendo sucesso Mesmo cantando Mesmo se batalhar o ponteiro Nunca foi feliz Nunca Demonstou Que vem a felicidade Porque só quero dizer a você Ninguém Que toca Jesus Que deixa Jesus Poder dizer Eu sou mais feliz Do que eu ver Ninguém Você pode ter até mais Que eu no dedinho Você pode ter até mais Que eu no dedinho Você pode ter mais Que eu no dedinho Mas ninguém Que eu no meu nome Jesus Como dizia Que eu acho Que eu no dedinho Mas você quer ver Que o Senhor Os nossos 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 irmãos Mas vocêsram Os nossos 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 irmãos Os nossos nossos irmãos Vamos abraçar Como dizia Mas se você quer ver Mas se você quer ver O sim que eu no dedinho E o Senhor Mamãe A minha irmã E a minha irmã E o Senhor O meu nome O meu nome O meu nome Nós sentimos a presença do Espírito Santo aí, nós sentimos a presença do Espírito Santo, porque Deus me trouxe aqui para dizer, você é minha, você é minha. O Espírito Santo está entrando em mim, Isaquiel, e se o diabo colocou qualquer corre reto na tua mente, que vai no conto ao que Deus tem para a tua vida, qualquer corre reto que vai no conto ao que Deus tem para a tua vida, o Espírito Santo está cortando agora. O Espírito Santo está cortando agora, o Espírito Santo está cortando agora. Ele tem os projetos doении civil. E Ele apontou para você. E o chão que é branco, o chão que mora gregando. Vamos fazer isso de mim como sempre, sabe? Porque a minha vida vai acontecer no marquinhos. E ele acknowledge ele. No marquinhos, no marquinhos, no marquinhos. No marquinhos, na minha vida. Em nós, em você, no marco, nós EUA. Em Senhor, eu vou me ver o meu larga, EUA. Ele não existe. Irmão, eu já disse em Jesus, em Jesus Cristo e em Deus. Jesus sempre vence Jesus sempre vence Jesus sempre vence Jesus sempre vai ser vencedor Jesus está dizendo Eu vou me dar uma oportunidade Para você glorificar o meu nome Eu vou me dar uma oportunidade Para você glorificar o meu nome Vamos abrir e vamos deixar o meu nome Para você no céu E eu vou dar uma oportunidade Mas eu vou me ser glorificado Uma vez que você Vai ser que você Escure você Mas dentro dessa prova Jesus vai dizer assim Eu vou ser glorificado ali Que a minha glória vai ser demonstrada Eu me lembrei E Deus sempre vence Eu estava vendo Estou concluindo um livro Estou lendo um livro Que fala sobre A história daquele homem Um dos personagens de jarrado Aquele primeiro Que foi um personagens de jarrado Que foi um personagens de jarrado Que foi enviado Que foi o primeiro homem Aqui até a horta da terra E o único cara Quando avistou Estava lá em cima E avistou o planeta azul Ele disse assim Aperta Mas quando ele chegou Ele disse Na sua arrogância Ele disse Eu fui ao seu E não tem Deus Mas liga Deus sempre tem Deus Deus sempre tem Deus Alguns anos depois Os Estados Unidos Em uma das várias missões De lá na polo Enviou três astronautas E eles foram para uma órbita Muito maior Do que a primeira de Carcárea E a exemplo de Carcárea Também viu Eles viam o planeta azul E só que Na época de Carcárea Não estava vivo E o problema do povo Na época dessas três astronautas O mundo todo Estava vivo E o mundo vivo Quando eles disseram Que estavam avistando a órbita da terra E esperavam Uma palavra de nossos filhos E a exemplo de Carcárea Mas olha o que aconteceu Os três se treinaram E quando se esperavam Uma palavra de uma cena Só que os três disseram No princípio E ao Deus Os céus e a terra No princípio E ao Deus Os céus e a terra No princípio E ao Deus Os céus e a terra É o que eu tenho Sinto e o que eu tenho A minha mulher Máxima vida A glória dele É o que eu tenho A glória do Senhor A glória do Senhor A glória do Senhor Eu estou sentindo A presença de Jesus Quantos estão sentindo A presença de Jesus Agora é Ele Abre essa boca Que Deus me deu A glória do Senhor A glória do Senhor É que quando eles não Obedeceram Era para eles morreram Na mesma hora O rei O rei Não era nada De chamar a eles E perguntar Por que eles fizeram isso Simplesmente Cumprir a terra E já acaba de lado Mas o rei Deu mais uma chance A eles Olha pra mim O rei Deu mais Uma chance A ele Deixa eu te falar Porque eu não quero Que vocês pensam Nunca mais Deixa eu te falar Todas as vezes Que você disser Não ao pecado A primeira vez Não pense Que ele não virá Outra vez Ele virá Sempre mais forte Eles negaram E disseram Não Já era para ter Se jogado Mas o rei Dando o chamado E disse Vocês realmente Permita-me Parafrasear O rei Diz assim Vocês estão Certo Do que vocês Estão fazendo Vocês estão Conscientes Do que vocês Estão fazendo Aí a Bíblia diz Não foi Eles ficaram assim Meio Anunciado Foi isso A Bíblia diz Que eles Fizeram assim E agora Deus foi Em dúvida Será que Deus Que eu nego Ou não Foi isso A Bíblia diz assim Seu rei Com relação A este assunto A gente Não vai falar Mais nada Era como se Eles estivessem Dizendo Eu Vou continuar Com a Misma Decisão Que eu já Contei E se Escute Uma coisa Os Tranços Te levam Muitas vezes Mais à frente Do que os Sintes E permita Me dar Este exemplo Não é Este homem Não é Um exemplo Morado Mas é Uma figura Que eu achei Interessante Lendo sobre ele Pega a palavra E disseram Você disse Que quando eu era Muito jovem Tinha muitos Tentores Bem melhor Do que você E por que eles Ficaram para trás Ele disse É porque eu soube Dizer não Não é certo Deus Me trouxe aqui hoje Para me dar força Para me dizer não Quantas vezes Vou Necessário Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Olhe para mim Por favor Eu queria pedir A missão Para convidar Vocês Entra aí Glória a Deus Escute Jesus Se trouxe aqui Hoje Para me dizer o seguinte Continua firme Na decisão Que você tomou De agradar a Deus Não volte Atrás Com ela Você estava entendendo Para que essa pessoa Grave Olhe para ela E diga assim Continua firme Continua firme Na decisão Que você tomou E agradar a Deus Eu tenho certeza Que gente Que já me ouvir Aqui já sendo pressionado Porque a pressão Foi grande Senhor A pressão Foi grande Senhor Não O que eu vou chamar E disse assim Com essa pressão Ele vai receber Com essa pressão Ele vai voltar mais Com essa pressão Ele vai melhorar Aquilo que eles disseram Mas eles continuam Mesmo na pressão Continuam dizendo Meu Deus E isso Que está Alas Ou Fica firme Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Espere de Céu, Senhor. A pressão foi grande. Mas escute isso. Eles negaram mais uma vez que foram jogados lá na cova, na fornada de fogo. Mas eu queria... Permita-me mais uma vez, só que está bem que está ao seu lado. Não se canse, não se canse. Fica assim. Todas as vezes que você foi chanqueado. Por a cor de Jesus. Todas as vezes que jogarem nas fornalhas das linhas, se prepara. Você vai receber uma visita especial. Aleluia! 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 Jesus, eu não adicionei por si. Vim aqui, velho. Vim aqui. Aleluia! 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 Eu não ia deixar vocês só... Você acha que eu não deixo vocês só? Você acha que eu não deixo vocês só? Eu não deixo aqui por causa do meu nome, não foi? Eu vim aqui pra ficar junto com vocês. Eu vim aqui pra estar bem perto de vocês aqui. Eu vim aqui pra achar o mundo de vocês aqui. Se prepare todas as vezes que vocês vão rejeitados, eu vim aqui pra ficar junto com vocês. 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 O diabo não sou uma estratégia terrível. Eu pergunto, qual é uma das coisas que mais mexe com o sentimento da gente, com as razões? É a música. Se você ouvir uma música, não pense que você vai passar por ela sem ter aquela lembrança, se você não sair de pé. E o diabo que tinha conquistado o coração deles, as emoções deles, aí fez uma orquestra. Todos os instrumentos. Só que o coração deles já estava blindado. Glória a Deus. Já estava blindado. E disse assim, meu coração não vai ser roubado por essas emoções. Glória a Deus. Tem alguém querendo roubar o teu coração. Tem alguém querendo roubar as tuas emoções. O que eu acho interessante, pastor, às vezes, é que tem gente que chora na novela, chora no fim. Mas, na igreja, acontece nem a metade no ataque. Nem se vai me mexer, eu não acho que chora. Quando eu vejo aquelas músicas, aquela artística tocando, é o inimigo querendo roubar as tuas emoções, roubar do seu coração, dos seus sentidos. Mas, Jesus, tenho um convívio para você. Me diz assim, filho meu, me dá o teu coração. Quando você quer me dar o seu coração para uma esperança para mim. Enchei das mãos assim. Enchei das tuas mãos. Ele é Jesus. Ele é estudando o meu coração. Ele é estudando as minhas emoções. Temos todos os meus sentimentos. Eu vou sempre levado do meu estudo na fé e do diabo. Não vai ser essa orquestra que vai me fazer descer. Não vai ser essa orquestra que vai me fazer com o far e ânimo do inferno. O diabo não vai roubar o meu coração integramente. Mas, pelo menos, eu sinto a presença do Espírito Santo. E eu.. 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 Eu sei lá me levando agora, eu sei lá me levando agora. Não tinha que limitar, eu só não consigo desequivar. Não me abro, eu não vou até se suicidar. Mas o Espírito Santo, o Senhor vai ter nele, o Senhor vai ter nele, o Senhor vai ter nele, o Senhor vai ter nele. O Senhor vai ter nele, o Senhor vai ter nele. Eu não vou falar o nome, eu não vou ligar mais uma vez. Eu não vou falar o nome, eu não vou falar mais uma vez. Eu só deixei a dizer, eu estou te dando braços aqui. O inimigo está tentando arrumar, não me levou a senha, está tentando arrumar, fazemos a senha. O Senhor está nesse tudo porém, eu não vou falar isso. Tudo porém, eu vou falar isso aqui, eu vou falar isso aqui, eu vou falar isso aqui, trazendo o último desafio daquela mensagem. Você sabe qual é a maior prova de fidelidade? O nível mais alto da fidelidade? Pergunte para a pessoa que está o seu lado aqui, você sabe qual é o nível mais alto da fidelidade? Sabe qual é o nível mais alto de fidelidade? O rei diz assim, você vai morrer. Aí ele diz assim, Deus pode livrar a gente, mas se Deus também não quiser livrar a gente, a gente morre, mas não se serve. Ele diz assim, Deus pode livrar a gente, Deus pode livrar a gente, mas se você está consciente de que você está prestes a morrer. Ele diz assim, Deus pode livrar a gente, e mesmo assim você quer morrer. era quando você disse esse é melhor morrer salvo e um segundo está lá na rua central de Jerusalém do que morrer se curvando ao mundo e ao teatro se você não tiver capacidade não levante a mão mas eu quero pedir e orar por mim a partir de que Deus nos tenha capacidade e que for preciso a gente mas não se convide antes do diabo quantos querem pedir isso a Deus quantos querem pedir isso a Deus eu vou pedir para você um negócio de somente uma dúvida eu quero que você levante as dúvidas aleluia aleluia ligar isso ao Espírito Santo porque tem muita gente que está acontecendo isso no mundo consumando você sabia a vida é secular lá no cima mas tem muita gente morrendo tem muitos servos de Deus eu estava lendo sobre o pastor iraniano que dela era a oportunidade três vezes e sendo eu não levo o cristianismo e volto a sua cara eu quero ficar feliz mas eu não nego a Jesus eu não nego a Jesus eu não nego a Jesus levanta sua mão para o céu comece a fazer um trabalho agora Jesus está dizendo não nego a Jesus para alguém que aparece se oferece uma coisa muito fácil para você não nego a Jesus porra não nego a Jesus Jesus Mas se você quiser dar ação dele, se você quiser presença dele, se você quiser o seu dele, se você quiser dar ação dele, vai ter que ir para ele agora, porque eu vou dar a receita de momento, talvez eu vou me ajudar ele agora, mas Jesus, vai para ele a nossa vida sua perda, onde eu vejo uma coisa que o inimigo está tentando me atar, para ele fechar a porta a ele, porque Jesus está me sentando em filas aqui, eu tenho vidas aqui, eu tenho vidas aqui, e para ele morrer, porque se desviar, e deixe-me ser uma palavra, Jesus, Jesus, meus filhos, vai levar a brilhante, ele me sofreu, vai levar a brilhante, vai levar a brilhante, vai levar a brilhante, vai levar a brilhante, vai levar a brilhante. Então, eu não consigo me extensive, mas depois você vai teAC, eles, meu irmão, eu tenho queills me superar, mas deixe-me, eu estou cansar do meu deus, vai levar a brilhante, vai levar a brilhante, vai levar a brilhante, pra que há vós terço e crescione, que às olhos passarem, isso vai levar a brilhante, vai levar a brilhante, mas nos vamos fazer deus que eu vi rarquindo, meu irmão, ser que a brilhante, vai levar a brilhante, beimas nosbackos, tedi aыш com o ir, para ele, porque ao meu morro, ל�uco o senhor mesmo que chegou, como gigantic, tipo danos a roupa PJ JOHN mas por E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí 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 E aí